Compartilhe sua conexão 3G através de uma rede sem fios com um novo roteador 3G Wireless TP-Link TL-MR3220. Para desfrutar dessa incrível experiência, basta conectar seu modem 3G na porta USB do roteador. A conexão 3G será compartilhada pelo roteador TP-Link em qualquer lugar, seja em uma casa, na praia ou em uma fazenda, onde quer que sua família esteja. O modelo TL-MR3220 utiliza tecnologia Wireless N de 150 Mbps, potencializando o uso da conexão 3G, possibilitando a transmissão de grande quantidade de fotos, músicas, vídeos e jogos online, utilizando uma rede sem fios. Outra facilidade deste roteador é que ele permite a conexão sem fios à internet de tablets, smartphones, videogames e até TVs, possibilitando o acesso a redes sociais e aos principais sites de conteúdo. A área de cobertura do roteador wireless TL-MR3220 da TP-Link é garantida por sua potente antena de transmissão wireless com ganho de 5 dBi. Se precisar de maior alcance, basta utilizar um segundo roteador sem a conexão de cabos para expandir a cobertura, graças à mais nova tecnologia de distribuição de sinais WDS. E não podemos esquecer da segurança de sua rede. O roteador TP-Link facilita configurar a senha de segurança de sua rede wireless. Com apenas um toque no botão QSS, você conecta outros computadores sem alterar configurações avançadas. Os roteadores TP-Link oferecem até 5 anos de garantia. Sua instalação é muito fácil, com software passo a passo em português. Qualquer pessoa pode configurar a rede de forma simples e rápida. Roteador 3G ou wireless TP-Link TL-MR3220. Alcance, segurança e conforto para você e sua família. TP-Link. Escolha de confiança. Roteador 3G ou wireless TP-Link. Legenda Adriana Zanotto